Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, fazer um chá com vocês aqui, pessoal. Olha só, aqui está um pé de guaco. Olha só como é que ele está lindo, olha, gente. Seu por ali, ó. Vamos tirar aqui umas folhas para a gente fazer um chá, pessoal. Chá de guaco para resfriado, bronquite asmático, dor no corpo, dor de cabeça, gente, é uma maravilha, viu? Ele está com resfriado aí, ó. Está com o peito cheio de catarro. Olha aqui, folha de guaco tirada aqui do pé, ó. Tratada aqui na caixa de isopor. Está vendo? Bora lá fazer esse chá aqui para resfriado. Então, gente, olha lá. Então, pessoal, aqui, ó, vamos lavar aqui, tá, gente? Vamos lá aqui. Lavadinha. Meio lavadinha. aqui, pessoal, olha, eu estou pegando aqui uma xícara de água. Vamos colocar aqui dentro uma xícara de água. Eu vou colocar uma xícara e meia de água, tá, gente? Chícara e meia de água. Vamos colocar aqui. aqui agora, pessoal, vamos aqui. Eu vou picar elas aqui, tá? E já mostro para vocês. Então, pessoal, agora eu vou colocar aqui no caneco, tá, gente? Canequinho aqui. Colocar tudo. Agora eu vou colocar ali no fogo, tá, gente? Para nós fazer nosso chá aí para a gripe, tá? Então, pessoal, já está aqui, já, ó, no fogo, tá, gente? Fazer nosso chá aí para a gripe, tosse, né? Como eu falei. Tem bronquite asmático, e aí com cansaço. Olha o chazinho maravilhoso fazer aí para a gente tomar, né, gente? Então, gente, o nosso chá está pronto. Deixamos uns 20 minutos no fogo. Chega uma tampa, tá? Aí vocês desligam e deixam a tampa até ficar quase frio. Tá vendo? Tá com pouco de fumacinha. Vou aí colocar aqui, ó, o nosso chazinho. Tá saindo aí de fumacinha. Pessoal, se vocês quiserem, vocês podem colocar mel, tá? Colocar mel. E se vocês não quiserem tomar assim, agora eu vou tomar. aqui tem uma bandinha de limão, tá, gente? Vocês podem colocar limão todo o que vocês quiserem aqui dentro, tá bom? Então, lembrando, pessoal, que esse chá aqui é para resfriado, para flortar com catar nos peitos, tá? Para bronquite, bronquite asmática, para cansaço, é... E aí, pessoal, que está cansado, cansado, por causa da tosse, alguma coisa assim, para resfriar. é maravilhoso. Se vocês quiserem saber mais detalhes, gente, vocês vão ir no Google e olha para vocês ver como é maravilhoso esse chá de guapo que não pode faltar na sua casa. Vocês podem plantar, tá? Aí no vaso, em caixa de isopor, agora eu fiz. E é desse jeito, pessoal, está aqui, ó. Aí vocês vão colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? o limãozinho, tá, gente? Vou tomar aqui um pouco. Hum! Tem um cheirinho maravilhoso, pessoal, um sabor muito gostoso, gente. Espero que vocês tenham gostado, ó. Bem de pertinho, coloquei o limão, ele ficou mais clarinho, tá vendo? E é isso, espero que vocês tenham gostado, pessoal, tá? Não deixem de ter essa planta maravilhosa na casa de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e deixem o like, né, gente? E ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Eu se abençoa todos. Tchau, tchau.